Fala galera aqui é Jones Game trazendo mais um vídeo para o canal Estou trazendo para vocês mais uma vez o jogo Minecraft P Estou trazendo um jogo de parkour mais uma vez É o que eu mais gosto de fazer no Minecraft Então vamos lá Ainda não joguei esse mapa não sei como é que é então vamos ver Estou em uma sala ali em algum lugar eu vim daqui Vamos ver vamos lá fazer eu consigo passar esse parkour Estou conseguindo está fácil até agora Pronto consegui Não sei para onde estou vindo Vamos ver Voltei para o mesmo lugar estava no 1 então vou para o 2 Pô podia ter brido eu fiz aquela merda Caraca isso daqui está difícil E esse está difícil Nossa senhora onde eu nasci velho Caraca que sinistro Eu vou dar um corte quando eu conseguir Achar o lugar que eu estava eu volto Bom galera eu voltei Vamos lá tentar mais uma vez Olha eu estou chegando Tá difícil Tá difícil Muito difícil Yes Não entendi o porquê desse bloco de areia Não entendi o porquê desse bloco de areia Não entendi o porquê desse bloco de areia Ah Que merda É um mapa bem interessante Isso Vou botar aqui os que eu já concluí Vou botar um bloco disso Vou botar esse aqui no porquê Acho que esse só fica na areia Já fiz esse Já fiz aquele Vim por ali Então agora é esse Que eu acho que é o último Como é que eu vou dormir aqui? Eu não sei como mas adivinhei que estava de noite É Eu vou ter que por cima Pessoal vou quebrar esse bloco quando eu voltar o... Mostro o que aconteceu Bom pessoal eu voltei Eu quebrei aquele bloco Vocês não vão acreditar o que aconteceu O chão todinho de areia caiu Olha o que criou Eu também E também criei um parco super mega Outro difícil Vou quebrar esse bloco aqui Porque ele está me impedindo de pular Pronto agora vou tentar fazer esse parco Mano foi uma trap bem feita Aí viu? É isso e acabou Então foi galera Esse é mais um vídeo para o canal Então foi galera Tchau Deixe seu like Compartilhe e se inscreva Agora tchau mesmo hein Tchau